Olha as naves galera, só barracuda na quebrada, só barracuda, hoje o bagulho vai ser louco. Fred, Lucas, cunhado dele na logística, vamos ver se nós tiramos os brutos aí, primeiro do ano, vamos ver se sai aí, olha os barracuda, família barracuda, qualquer só nós volto. O Lucas achou isso, vamos ver se vai conseguir pegar, se ele pegar é dele, se ele não pegar eu vou pegar para mim, vai, rema para cima, não é biru não, papa black, eu acho que é, pela bundinha fina dela, deixa ele descer de ré, é, de ré, depois você sai para cima, se você entrar de frente aí depois você não sai não, vai guiando ele para ele descer de ré lá, separar do lado dela. É, rema para cá, para cá, para cá, para frente. Ah não, barba negra. Achou uma barba negra Fred, mostra ela aí, olha lá galera, achou uma barba negra. E essa que eu vou pegar o dourado agora, essa que ele vai arrancar o queixo, bora mamais. Vou pegar uma piracanjuba agora, hein, de metro. Tá ali não, tá ali não a bicha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abaixo da árvore Aqui é não Morada dos monstros Aqui Peguei Pula dourado Big Gucci da Sumax Vamos ver se nós tira Ai Rony Primeiro Ai Kleber Ô Fred Põe pra gravar Fred E falei vou pegar uma Piracanjuba Aí nessa árvore aí E ele tá embaixo dessa outra Mas pegou embaixo do caiaque Ô rei do rio Aí Kleber Do canal Curva de Rio O primeiro do ano Vamos ver se nós tira Aí Rony Não é o Eu vou pegar o pai desse aqui Que é o Dimitri Esse é o Fih Primeiro do ano Pequeno Já vamos lá naquela prainha Pra tirar ele Então Então Lucas Encosta aqui nessa praia já Pra você não descer ribanceira abaixo Pai na água ele fica forte Eu vou levar ele pra lá Aí galera Esse é o primeiro do ano Se não é tirar né Deve ter engolido Porque ele escapou até agora Rapaz A garatéia é boa hein Aí Marquinhos Você falou que a garatéia é boa E é boa mesmo Que não abriu Hum no canivete Pega ele aí O Lucas Pega aqui Pega por aqui Por aqui Um froxalinha Tá no canivete Tira d'água Oi Tira d'água Não não Deixa na água Alô Bichão Vem no canivete Por isso que não escapou Olha lá galera O rei Do rio Eita No canivete hein Não escapava nunca Olha lá galera Que lindo Alcançou o bicho Olha aí Olha lá Que lindo A água tá limpa Olha O rei do rio O rei do rio Olha lá A big guti da sumax Cleber Aí Rony Aí galera Primeiro douradinho do Ito Do ano Do ano Rio douradilho Dia 21 Pequenos peixes Grandes emoções Vamos tirar isca Vamos tirar isca hein Soltar ele Ô vira a carretilha pra cima Lucas Quer me matar do coração Um canivete O Fred vai soltar o rei do rio Primeiro de hoje Olha que lindo galera Vai pra vida Vai meu rei Coisa linda Vai meu rei Aí sim Aí sim hein Olha lá o Fred É isso aí O Lucas Bora que tem mais Qualquer ação nós volta galera Olha a isca Big guti da sumax Barata e boa Agora até não abriu Pegou no canivete também Top A isca que o Rony usa lá Cheguei nela através do Rony E é top mesmo Bora tá demais Olha as nave Tudo estacionado Barracudaiada Cardume de barracuda Bonitos barracuda Olha o emboleiro aqui Pra tirar isca da gaia Minha isca pescou aí Olha o colete Puxa até rasgar Pode puxar Não mas segura o colete Ai abriu Agora te abriu Segura o colete Pra rasgar ele Puxa agora as aranhas sobem Nós É isso aí é só puxando Você quer ver isso aí Cadê a faca? Cadê a faca do Rambo? Vai ter que pegar o alicate aí E desembola a garatela Deus o livre Mais um enrosco passado Peguei Peguei galera Peguei Fred Pula Tubarana Pula Rainha do Rio Dourado branco Eita escapou Escapou galera Olha um jacaré ali galera Ele acho que eu não vi ele Ele acho que está camuflado Mas eu vi ele Olha ali Ele vai correr Ele está lapada seca O que ele fez? Vazou Olha lá O Lucas pegou uma Peguei peguei Achei que era dourado Achei que era dourado Achei que era dourado Falei cadê cadê E a bicha já bagaçou Achei que era dourado Achei que era dourado Achei que era dourado Achei que era dourado Eu não posso deixar ela franca Já enfiou a garatela Achei que era dourado O jaguara Achei que era dourado e ela pular vai te fisgar mais ainda e a cagada e e o processo ferrou em o coitado saiu de sua roupa e eu vou pegar o lugar não segura 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 e segura a vara e vai fazer um saco e acabando um sábado para vida soltar coitado espetou ele soltou ela dentro do caiaque ela pulou que não é doida e vamos tirar aqui nós já solta ela lá galera vai soltar primeiro do lucas em olha lá foi para a vida agora desenroscar aí vamos atrás de mais pegou duas vezes soltou fred no meio do rio duas vezes aí pegou e soltou duas vezes e aí 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 Firestargs Outra Papa Black Galera Duas agora Essa é a cor top Duas Papa Black achada Uma vara perdida Perdi a minha vara Perdi a vara que eu peguei o dourado A isca junto Mas tá bom O rio dá, o rio tira O rio tira, o rio dá Vai me dar um Dourado de metro Esse ano pintado Piracanjuba de metro Tudo de metro Obrigado Sai do barranco Nem no douradilho Nós temos paz agora Pura bucha galera Fim da pescaria galera A ponte ali Laguna Carapã Bastante ação Um dourado e uma tubarana Não é que conseguiu tirar O resto escapou tudo Mas teve bastante ação de dourado Tubarana Até que foi bom Primeiro dourado do ano Saiu Agora Só monstro Domingo tem mais Tchau, obrigado Tchau